Música Um acidente de trânsito no cruzamento da avenida Aracaju com a rua Barão de Melgaço no centro da cidade deixou uma pessoa ferida. Segundo informações da polícia, a condutora da motocicleta seguia pela preferencial quando foi surpreendida pelo motorista do carro, que avançou a via. Com a colisão, a motociclista caiu e sofreu vários ferimentos, tendo que ser socorrida ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. A polícia militar fez o registro da ocorrência. Música